A gente está aqui no Residencial Jardim São Caetano. Essa casa aqui já entramos e teve uma energia um pouquinho diferente. Chegando no andar de baixo percebemos que a família é budista. E como eu sou uma pessoa espiritualista, eu quis aparecer um pouquinho para mostrar como que uma família pode se sentir bem dentro desse lar. É uma família de quatro pessoas, eles têm uma caminhada enorme dentro desse sobrado, construir uma história e a gente está aqui para mostrar cada detalhe para que vocês possam se apaixonar e comprar esse lindo imóvel. But you turn out to be a beautiful life A gente está aqui no Brasil e não tem uma caminhada enorme. A gente está aqui no Brasil e não tem uma caminhada enorme. E aí E aí E aí E aí